Ao contrário do primeiro momento em que havia uma especulação muito forte de que o BNDES estaria profundamente envolvido em financiamento de projetos temerosos no exterior, na verdade o que nós apuramos até agora é de que esses financiamentos encontram-se rigorosamente adiplentes. Os pagamentos em dia e o BNDES, o risco de operação do BNDES não é maior do que o risco dos bancos de grandes países, como Estados Unidos, como Alemanha, como Coreia, Japão. Dentro desse ranking de riscos, o BNDES está dentro deste contexto. Muito se questionou da ação do BNDES lá fora, lá no exterior. Seria uma ação maior em relação ao Brasil, é verdade? Veja bem, é preciso desmistificar essa situação. Nos últimos cinco anos o BNDES investiu fora do país menos de 2% dos seus investimentos no Brasil. Houve épocas na década de 90 em que o BNDES chegou a investir até 18% do montante global investido no país. É preciso dizermos também que o BNDES não financia governos estrangeiros. O BNDES financia projetos de empresas brasileiras. O desembolso é feito em real e aqui dentro do Brasil e o retorno desse investimento se dá em dólar, haja visto que os países pagarão as empresas nessa moeda. Bom, o que é importante é que a CPI vai constatar, vai checar e constatar aquilo que é legal, aquilo que é ilegal, mas, acima de tudo, preservar a instituição BNDES. Sim, nós estamos muito focados na preservação do BNDES aqui dentro do Brasil. O BNDES é a maior instituição de alavancamento do desenvolvimento nacional. Nós não podemos, de forma irresponsável, até por motivações políticas, nós não poderemos de jeito nenhum colocar o BNDES em xeque. Colocar o BNDES em xeque é colocar o setor produtivo nacional em risco. E é preciso que nós tenhamos a responsabilidade para separarmos uma coisa da outra. E é isso o que estamos procurando fazer.